Música Bem vindos ao Cozinha Amiga. Eu sou a Carla Pernambuco e está começando mais um Receitas de Família. Para hoje temos um rolinho vietnamita que me acompanha há 23 anos lá no meu restaurante. Delicioso, fresco, saboroso. Depois vou preparar um linguado com molho caputino de cogumelos e um purê de batatas. Também aquele top linguado. E para finalizar a farra, temos uma receita de um bolo inglês de Pernambuco. Isso mesmo, típico das receitas das doceiras pernambucanas. Maravilhoso e todo mundo pede a receita lá no Instagram. Bom, bem vindos os que não estavam aí quando eu comecei o programa. Hoje a gente tem um trio de receitas infalíveis. Vamos preparar um rolinho vietnamita, delicioso e refrescante. Depois um linguado com purê de batatas e um molho caputino de cogumelos. Muito fácil e delicioso. E para terminar a farra, a gente tem um bolo inglês à moda de Pernambuco. E é por ele que a gente vai começar o programa de hoje. Os ingredientes do bolo. 100 gramas de uvas passas. Meia xícara de chá de vinho do Porto. 325 gramas de manteiga. 2,5 xícaras de chá de açúcar. 4 ovos, gemas e claras separadas. Uma xícara de chá de leite. 2,5 xícaras de chá de farinha de trigo. E uma colher de sopa de fermento. Olha, essa receita de bolo à moda de Pernambuco já deu o que falar no Instagram. Eu postei lá a foto, todo mundo começou a pedir a receita e eu falei, calma gente que eu vou fazer no Cozinha Amiga, não vou quebrar a surpresa de fazer no programa. Mas sabe que a mulherada, todo mundo, a homarada, ninguém quer. Todo mundo quer na hora. Esse negócio de mídia social é assim. Esse bolo é muito, muito simples. Quem me ensinou foi uma amiga pernambucana que eu adoro, a Lúcia Lima. E ela faz sempre na casa dela. E um dia eu fui lá, provei o bolo e pedi a receita. Tá aqui a nossa receita. Olha como é fácil. Começa a gente batendo o açúcar com a manteiga. Então a gente vai fazer um creme de manteiga com açúcar, bem clássico de doçaria. Ó, manteiga com açúcar. E a gente vai fazer aquele creminho que vai deixar bem, bem fofo esse nosso bolo. E nesse creminho, a gente vai colocar o leite, aos pouquinhos. E agora que tá bem misturadinha a nossa receita aqui, eu vou coar a uva passa que tá de molho no vinho do porto, mas que poderia ser uma boa cachaça envelhecida, também ficaria muito gostoso. Então a uva passa fica com gostinho de vinho do porto, ou de pinga, ou algum outro licor que vocês gostem. E esse daqui a gente pode guardar pra usar pra uma outra receita. Então antes de colocar a uva passa, eu vou colocar o fermento. E vou dar uma misturadinha aqui com a batedeira ligada. A uva passa, eu nunca bato na batedeira. Eu sempre tiro a massa primeiro. Vou colocar então a uva passa, embebida no vinho do porto. Vocês sabem que esses bolos, que são de origem portuguesa na verdade, porque esses bolos fizeram parte da doçaria pernambucana, quando os engenhos de açúcar eram muito, muito, muito famosos. E se produzia todo o açúcar do Brasil, praticamente, em Pernambuco. Como é um bolo inglês, eu vou misturar a clara em neve e depois usar uma forminha no formato de bolo inglês. Essa receita que vocês têm aí vai render duas forminhas. E agora eu vou misturar a clara em neve. Sandrinha, você chegou na hora do bolo, hein? Foi. Uma hora muito boa, né? Eu quero saber se a gente já tem o forno ligado, pré-aquecido. Está ligado. A Sandrinha é turbinada. Ligada no 220. E ele demora uma horinha no forno pré-aquecido a 180. E agora vamos partir para a próxima receita, o nosso linguado com molho caputino de cogumelos e o purê de batatas. Linguado com purê de batata e molho de cogumelos. Para o linguado com purê, 5 a 6 filés de linguado, 1,5 kg de batata, 5 colheres de sopa de manteiga, uma xícara de chá de creme de leite e sal. Para o molho, meio quilo de cogumelos Paris, uma cebola pequena, um alho poró, 4 colheres de sopa de manteiga, 1 litro de caldo de legumes, meio litro de creme de leite, uma batata pequena, meia xícara de fungo seco hidratado, sal e pimenta do rei. O linguado também me acompanha desde que o meu restaurante abriu. Eu tenho ele publicado em um dos meus livros, só que a gente fez esse com o molho de cogumelos, que é um molho que eu gosto muito. E é um molho muito coringa. Esse molho também, ele pode virar uma belíssima sopa de cogumelos, se vocês colocarem mais caldo nele. Então ele tem ingredientes bem fáceis, mas só quero explicar para vocês uma parte do molho, que é um ingrediente que a gente vai usar, que é a batata. A batata vai dar uma cremosidade no molho e também vai dar uma textura. Ela vai trazer um amido para o molho, ao invés da gente colocar farinha ou amido de milho, a gente vai usar um amido natural, que é a batata. Então essa receita começa, como muitas outras que a gente costuma fazer, com um refogado de manteiga, misturando a cebola e o alho poró. Também como eu gosto de falar para vocês aqui, alguns molhos, a gente não precisa esperar a cebola dourar. Esse aqui, para quem gosta de uma cebola bem douradinha, pode colocar a cebola, deixar ela dourar um pouco mais do que o normal. Porque como o molho vai ficar mais escurinho, cor de cappuccino, cor de café com leite, a cebola pode ficar mais douradinha, não tem problema. Então eu vou dourar a cebola, deixar ela dar uma murchadinha. Enquanto isso, eu quero explicar uma outra coisa. O funghi. Eu vou dar uma hidratadinha nesse funghi, com um pouquinho de água. Esse molho aqui, ele vai ferver. E a gente vai deixar ele cozinhando aqui, para depois bater no liquidificador. E eu já tenho um batidinho para vocês. Porque o liquidificador, ele é necessário na cozinha, é um utensílio super necessário. Mas na televisão, ele faz um barulho, que às vezes a gente tem que parar de conversar e de ensinar algum outro, alguma outra dica, algum outro truque, para poder fazer algum preparo no liquidificador. Vou colocar o cogumelo Paris, que é um cogumelo que dá um gosto bem bom e também não tem um custo muito alto. Então a gente capricha no cogumelo Paris. Vou colocar a batata, que vai cozinhar dentro do molho. O funghi, que como eu dei uma pequena hidratada nele, ele vai terminar de hidratar, cozinhando aqui dentro do molho. Então eu vou usar esse caldinho misturado, que ele já está começando a pegar uma cor, olha só. Está começando a ficar douradinho. Então eu vou colocar o funghi. E aqui eu tenho uma mistura de creme fresco com caldo de legumes. E eu vou colocar aqui no nosso molho e vou deixar ferver. Vou finalizar, então, o nosso purê de batatas, que já está aqui. Ó, tem um purêzinho bem gostoso. Qual é o segredo do meu purê? Eu faço a batata assada no forno, com casca e tudo, dentro do papel alumínio. Para quê? Para que a batata não perca nada do sabor dela. Concentre, aí eu puxo a casca na hora que ela está pronta. Amasso bem e coloco só creme de leite e manteiga. Então é isso que eu vou fazer agora. Creme de leite e manteiga, que já estão misturadinhos aqui. E eu tenho uma dica amiga para vocês. Quem preferir, pode substituir esse purê por purê de abóbora. Fica delicioso com linguado também. Ou por mandioquinha, que eu gosto muito da cor da mandioquinha nesse trapo. Fica delicioso também. Então, tem muita gente que gosta de usar leite no purê. Eu não gosto. Eu gosto de fazer o meu purê só a batata, com um pouco de manteiga e um pouco de creme. E não muito, para que ele fique numa consistência. Estou colocando um pouquinho de sal. Tem inúmeros temperos que a gente pode colocar no purê. A gente pode colocar, por exemplo, raiz forte, aquela que a gente come no sushi. A gente pode colocar uma pitadinha de raiz forte. Fica muito bom. Mostarda. Qualquer tipo de mostarda, uma colheradinha. Uma colherzinha de café, para não ficar muito gosto, mas a gente ficar com aquele mistério do que é que tem nesse purê. Outro tempero que eu gosto muito de temperar o meu purê é com pesto. Quando tem pesto em casa, eu coloco. Às vezes, um pesto de tomate seco. Também eu gosto de colocar no purê. Vou deixar ele quietinho. Já misturei. Olha como fica a textura dele. Ele não fica molenga. Quando a gente coloca leite, o purê fica muito, muito aguadinho. Então, eu prefiro essa textura e essa consistência do purê. E agora, eu vou preparar para vocês o nosso linguado. O linguado é um peixe que todo mundo come. Criança come. Adulto enjoado, que não gosta de peixe, mas diz que gosta. Come linguado, porque linguado tem um sabor muito suave, muito característico desse peixe. Então, é um linguado, ó, bem bonito, que a gente comprou para vocês na feira. E eu vou temperar esse linguado com um pouquinho de sal ou pimenta. Eu não coloco limão nesse peixe. Tem gente que adora colocar limão em todos os peixes que prepara, mas eu não sou muito fã de colocar limão. Só quando eu vou fazer algum preparo de peixe na brasa. Mas quando é um peixe, assim, mais delicado, e que eu vou fazer só grelhadinho... E tem uma vantagem também do linguado, que ele fica pronto bem rápido. Vocês podem só esquentar a frigideira e não deixar ele passar demais. E é isso que nós vamos fazer agora. Eu queria mostrar para vocês a consistência do molho que eu bati no liquidificador. Que é esse molho aqui que a gente preparou, que é o molho de cogumelo. Ele fica bem cremoso. A batata dá essa consistência nele. E eu vou esquentar para a gente servir. Como eu disse para vocês, ele serve para colocar em camadas de uma lasanha, por exemplo, com mussarela. Fica sensacional, fica muito bom mesmo. E eu vou deixar o nosso peixe terminando de fazer e vou preparar para vocês os nossos rolinhos vietnamitas. Para os rolinhos. Seis folhas de arroz para rolinhos. Meia cenoura ralada. Meio pepino ralado. Seis folhas de alface romana. Uma xícara de chá de broto de feijão. Dezoito camarões pequenos. E folhas de hortelã. Para o molho. Suco de cinco limões. Um dente de alho pequeno. Meia colher de sopa de gengibre. Uma pimenta dedo de moça. Quatro colheres de sopa de molho de peixe. E uma colher de chá de molho de soja. Essa receita aqui, essa sim, me acompanha desde que eu abri o restaurante. Foi uma das primeiras receitas que eu fiz e que fez um enorme sucesso. Ela é bem diferente, mas ela justifica visitar a liberdade para comprar essa massa fininha de arroz. Para os que não podem comer glúten, ela é especial. E eu vou ensinar a hidratar. Bom, tem uma aguinha morna aqui, ó. Que eu vou despejar. Aqui. Vocês podem despejar num prato. Eu gosto de usar muito esse recipiente aqui, porque é fácil. É do tamanho da folha. É uma aguinha morna que a gente vai hidratar. Deixar ela esfriar um pouquinho para eu poder manipular. Eu tempero ela com um pouquinho de açúcar e um pouquinho de sal. E eu preciso agora de um paninho bem limpinho. Então, a massa de arroz, a gente coloca dentro da água e hidrata ela a frio, assim que eu diria. Só com uma água morninha, temperadinha com açúcar e com sal. E espera a massa ficar bem macia. Ela não pode ficar mole demais, porque ela rasga na hora que a gente for manipular. Ela é uma massa muito delicada. E ela pode ser recheada com inúmeros recheios. Se vocês quiserem colocar salpicão de frango dentro dessa massa, fazer um rolinho vegetariano, todo colorido, com beterraba, vocês podem fazer. O nosso leva camarões no vapor e aqueles legumes que eu mostrei para vocês. Ó, ela está começando a ficar boa. Olha só como ela fica, ó. Bem molinha. Ó, e está pronta para a gente secar. E agora eu vou rechear ela para vocês. Vou ensinar a fazer o enrolado. Vocês sabem que eu trabalhei num restaurante quando eu morei em Nova York, aprendi a cozinhar, não. Estudei culinária e trabalhei em restaurantes, porque eu acho que a gente aprende a cozinhar durante a vida toda. A gente nunca para de aprender a cozinhar. A gente sempre tem alguma coisa para aprender. E eu sou muito curiosa. E eu trabalhei num restaurante que existia em Nova York, no início dos anos 90, que era um restaurante, que era uma mistura de tailandês com francês. Que era um restaurante muito famoso. E tinha um indiano que trabalhava nesse setor do restaurante, que fazia os rolls. E eu fiquei muito amiga dele, eu era assistente dele, na verdade. E aprendi a fazer. Então quando eu abri meu restaurante, quando eu voltei para o Brasil, eu comecei a fazer inúmeros rolinhos inspirados nesses do restaurante que eu trabalhei. Então a gente faz um montinho. Os tailandeses gostam muito de coentro. E eles costumam colocar coentro. Eu coloquei aqui uma folhinha de manjericão. E vou colocar os camarões agora. Então eu fiz eles no vapor, cortei eles ao meio. E vou colocar mais ou menos dois camarões por cada rolinho que eu vou fazer. Ele fica transparente, a gente consegue enxergar o que tem dentro. Então a gente enrola com cuidado. Aí a gente fecha como um envelope aqui do lado. E vai fechando, vai dando uma apertadinha. Mas não muito para não rasgar a massa. Então a ideia é que os camarões fiquem aparentes, assim ó. A ideia é fazer um rolinho que você enxerga o recheio dele. Bom, então vou hidratar a massa. Enquanto a massa hidrata, eu vou misturar os ingredientes do molho que são muito, é muito, muito fácil. Esse molho é delicioso para a gente servir com salada, por exemplo, também. Fazer uma bela de uma salada com manga, com cubos de manga e usar esse molho. É um molho que leva bastante suco de limão. Então a gente tem suco de limão, o gengibre, ó. Suco de limão. O gengibre, que eu gosto de colocar no começo e o alho, para ele ficar marinando nesse suco de limão. E perder o ardor dele, que é muito forte. Então vamos lá. Alho, gengibre. Isso aqui é o molho de peixe, que é o molho típico também que a gente encontra na Liberdade ou nos supermercados, onde tem aqueles cantinhos de comida oriental. O molho de peixe, que é o molho de peixe, que é o molho de peixe. Um pouquinho de shoyu. Pimenta dedo de moça picada. E açúcar. Para dar uma compensada nesse tanto de limão. Sal nesse molho eu não coloco. Por quê? Porque o molho shoyu e o molho de peixe já são bem salgados. E aí eu faço, deixo descansar um pouquinho, ele fica assim bem lindo com esses pedacinhos que a gente enxerga de alho, gengibre e pimenta dedo de moça. A gente sempre começa a fazer, esse jeito de enrolar serve também para rolinho primavera. Quem gosta de comer rolinho primavera pode fazer em casa também, desse mesmo jeitinho. Então a gente coloca os ingredientes bem aqui embaixo para depois começar a enrolar. O broto de feijão. Esse roo é bom, é muito bom para aquelas que estão de dieta e não querem sair da dieta. Que não são que nem eu, que não gostam de ficar na dieta. E agora a Sandrinha está na hora da gente montar os pratos. E está pronto o nosso bolo, hein? Olha só que belezura, Sandrinha. É lindo demais. Digam para mim se isso aqui é um banquete ou não é e vocês não vão me levar para casa esse fim de semana? Duvido. Tenho certeza e quero todo mundo me escrevendo, postando, cozinhando e me contando o que achou das receitas. E agora eu vou receber a Marcela. Vou botar a mesa e já vou chamar a Marcela para vir almoçar comigo. Nossa entrada de um jeito diferente e a nossa sobremesa só com uma colherada de chantilly. Marcela, passa para cá. Olá. Bem-vinda. Bem-vinda, querida. Muito obrigada. Bem-vinda, por favor. Apresentação maravilhosa. Me conta, Marcela. Ela quer dizer que você gosta de assistir programas de culinária. Muito. Agora de licença maternidade, programas favoritos, né? É mesmo? Muito prático de fazer. Adorei a receita de hoje e com certeza... É uma receita, sim, eu diria... A fazenda. Muito saborosa e sem complicação. O que você achou? Ótima. Vamos provar? Vamos. Esse molho é muito bom. Muito bom. Muito cremoso. Bom, né? E me conta, e você trabalha, Marcela? Uhum. Eu sou bancária, só que eu estou de licença maternidade. Minha bebê de cinco meses. Tá terminando a licença? Tá terminando. Então, aproveito pra assistir todos os programas e praticar as receitas, né? Muito bom. Então, quando você fizer alguma receita nossa ou minha, ou de algum dos nossos colegas aqui do Cozinha Amiga, posta uma foto e compartilha com a gente. Com certeza. Vou provar também o roo pra ver como é que ele ficou. Você sabe que os vietnamitas e os tailandeses, eles comem o roo dentro da alface, assim, ó. Eles colocam a alface e aí eles comem segurando o roo aqui dentro. Vou fazer também. Pode fazer. Não é delicioso esse roo? Uhum. Bem fresquinho? Delícia. E esse bolo, você não sabe a polêmica que deu nesse Instagram. Porque a mulherada pensa que o Instagram é livro de receita e começa a pedir. Cadê a receita? Eu falei, vou fazer. Pois tá aqui. Fiz a receita. Vamos ver. Eu tenho que provar tudo antes de você, pra eu poder ver se tá bom mesmo e você poder comer. Não. Cara, está ótimo. Com certeza o gosto. Maravilhoso. Infelizmente, o papo tava ótimo, mas eu vou ter que terminar o programa. Espero que você continue assistindo a gente. Com certeza. E você em casa, muito obrigado pela companhia e pela audiência. E se você quiser vir aqui provar nossa comida, é só escrever pro Arroba Cozinha Amiga e imediatamente alguém vai ligar pra você e vai combinar tudo. Um beijão e até a próxima. Bom apetite, hein? Bom apetite, hein?